O maior de todos os milagres é o milagre da salvação. Quando o Espírito Santo consegue penetrar no coração do homem e transformar o coração. Aquele coração de pede, aquele coração cheio de rancor, de ódio, de inveja, de mágoa. Oh, tudo aquilo é limpado e purificado. Logo recebe paz, alegria, saúde e prosperidade. Está vendo? Deixa ele aí. É o Espírito Santo, levantando, que está a tocar o coração dele, limpando, currando o coração dele. Escuta, amados, não importa se você é obreiro, é pregador, é pastor, é crente, sem o Espírito Santo é um passatempo que está aqui. Ninguém será salvo sem comunhão verdadeira com o Espírito Santo. Acaso, por acaso, ninguém irá ao céu sem o Espírito Santo. Por isso que é que diz que todos são guiados pelo Espírito Santo. Só esses são, é que são filhos de Deus. Está vendo? Ele está a tocar o coração da irmã, para ela nascer de novo, para ela ouvir a palavra. Está curando o coração dela, removendo mágoas. Ele remove mágoas, dores, está vendo? Curou o coração daquela irmã também, é o Espírito Santo. Ele está removendo mágoas, dores, decepções do coração dela. Não há obreiros para ajudar esse irmão? Não há irmãs para ajudar? Está livre, está livre. Glória a Deus, está já. É o Espírito Santo que faz isso. É Ele que está a operar agora no coração dessa irmã, no corpo dela. Removendo o que não vem de Deus. Está livre. É o Espírito Santo. Rezar, orar, pregar, cantar, ser um Espírito Santo, é perca de tempo. Não há nada que Deus aceitará de nós, sem nós oferecermos essa coisa pelo Espírito Santo. É por isso que a primeira coisa, está a ver? O Espírito Santo, quando vem a você, Ele muda o teu coração. A primeira coisa que Ele vem trabalhar nela é o seu caráter. Essa é a primeira coisa que Ele opera, o seu caráter. Ele começa a trabalhar no seu caráter. Essa é a primeira coisa que Ele faz. Ele começa a transformar o seu interior, o seu caráter. Esse é o primeiro trabalho dEle. Ele entra para moldar o caráter, o coração do homem, o caráter. Para você nascer de novo, Ele ilumina, Ele transforma, Ele equipa o coração do homem. Esse é o primeiro trabalho dEle. Essa é a primeira missão dEle. Antes dEle vir viver em você, antes de você ser o templo dEle. Em primeiro lugar, o teu Espírito tem que ser habitado pelo Espírito Santo. Muito importante. Tem que perceber aqui? A primeira coisa que Ele vem, o primeiro trabalho que Ele vem fazer, especialmente, Ele vem para moldar o nosso coração. Esse é o primeiro trabalho, Ele vem trabalhar o nosso espírito, o nosso caráter. The first assignment of the Holy Spirit in your life, Ele vem para mudar o seu caráter. Ele vem para touch você, so que ele possa ser born again. That's His first assignment. Before Ele can live in your body, as Ele is living in the temple, Ele tem que preparar o lugar. Ele tem que preparar o lugar. Ele tem que trabalhar em você. Change your heart. Enlighten, iluminate your heart. Ele ilumina o teu coração. Com a luz dEle, para nascer de novo. Respira o céu. Por quê? Por causa do caráter. É aqui onde nós temos que entregar maior foco, dar maior foco. É por isso, você nunca viu a pessoa dizer assim, Nunca viu dizer, mas aquele irmão reza, aquela irmã reza, mas como vive, meu Deus. Parece que não é reza. Por quê? Porque a pessoa vai à igreja, mas não está ainda transformada no seu caráter. Ainda que confesse, estou curado, estou abençado, não vai funcionar. Agora, hoje eu quero sair... Não, hoje eu quero sair... Não, hoje eu quero sair... Alui Levant, shall I? O Espírito Santo The Holy Spirit Before He can come And live in your body You see You can become His house By the way The Holy Spirit He seeks to express Himself through you Because you are His house you are his hands, his feet but before he can come and live in your body he has to regenerate to enlighten to illuminate your heart so he can be born again when he comes to living he gives you peace and joy he lives in you you get it? não percebeu primeiro lugar ele tem que iluminar o seu coração para não ser no aí ele vem viver em você você fica em casa dele para casa o Espírito Santo ele quer viver em nós ele quer viver em você por que? porque nós somos as pernas dele somos os braços dele somos a boca dele por que? porque o Espírito Santo não tem corpo físico então ele quer se expressar na terra através de um ser humano a ver aqui can I see that? that's the demon spirit coming out because demons also don't have a physical body so they have to use a human being to express themselves if it's a demon of hatred the person will be hated will be hated if it's a demon of let's say drug addiction killing stealing the person will do what the demon would do inside that person why? because the demon wants to instrumentalize the people but thank God for the Holy Spirit see this father she's free now ok she's free is it over? no now that the demon has come out the next step she needs to fill herself with the Holy Spirit so that the demon will not have a place again because the house is now occupied by the Holy Spirit the reason people manifest all the time is because we cast the demon and they're not surrendered to the Holy Spirit so the demon comes back and now assim que a irmã está liberta o demon saiu não acabou ela tem que agora render seu Espírito Santo e encher seu Espírito Santo ouvir mais a palavra de Deus para quê? para ficar cheio do Espírito para aquele demon quando vier não achar mais casa por quê? porque a casa está ocupada pelo Espírito Santo agora muitos irmãos são libertos por salão deles de monos mas porque manifestam sempre porque eles não renderam seus corpos ao Espírito Santo então o demon sai hoje e amanhã volta por quê? porque a casa ainda está desocupada tem que ocupar a sua casa com o Espírito Santo estão percebendo? adquirir os DVDs escutar em casa ter uma Bíblia passar a virar igreja aí orar louvar cantar irmão vai ficar cheio do Espírito Santo aí esse demon não voltará nunca mais eu tenho orado muito através de coisas do YouTube do YouTube sim sim a partir de hoje eu venho da cidade de Nhanbana vem de Nhanbana sim sim primeira vez hoje sim sim é a primeira vez sim cheguei aqui ontem estou com a minha amiga estou com a sua amiga onde está a amiga oh vem oh glória a Deus essa amiga aqui ela tem um problema sério sabia? deixa eu te contar não é fofoca é profecia essa amiga aqui ela sofre de anemia crônica não sei se sabia disso sabia como usa esse amigo como? sabia a irmã tem anemia muito crônica e ao mesmo tempo anda com muita fraqueza e fala de apetite sim e vocês as duas não tem lar vocês as duas quando eu orar por vocês vão ter restauração e casamento vão voltar para Nhanbana abençoadas tá bem? eu abençoo esta irmã esta aqui recebeu litros de sangue essa aqui e vai casar aquela outra irmã correu por ela a partir de hoje no lar no casamento dela haverá paz não vão mais brigar não haverá mais briga haverá paz não só para ti toda a sua família obrigada está abençoado você também vai ter que fazer testemoglobina a dever receber o sangue e lembra há uma doença há uma doença que eu não posso dizer a eles mas está curada daquela doença graças a Deus está curada está livre a lua quando eu falei de anemia a mamãe também tem mas está curada a glória está livre a lua do do